A Bancada do Movimento Democrático de Moçambique É uma questão de fundo que, primeiramente, pode-se ter em conta que não houve aprovação por parte do MDM, em detrimento daquilo que está estabelecido no artigo 196, número 1 da Lei Eleitoral, quando há indicação que a questão da recontagem dos votos cabe, neste momento, à Comissão Nacional de Eleições, aos tribunais, como também ao Conselho Constitucional, que é o último órgão de recurso em matéria eleitoral. Mas, neste caso, provavelmente, o MDM possa não estar confortável em aprovar esta norma, tendo em conta que, mesmo não tendo aprovado, porque a maioria aprovou, naturalmente, vão dar o andamento deste processo. Mas seria bom que, certamente, estivesse em consonância, porque há várias incongruências nesta norma, visto que, na altura em que o Presidente da República devolve a lei para ser feito reenxame a nível do Parlamento, da Casa do Povo, já havia discussão sobre o tempo em que, naturalmente, seria comprometer a questão dos pleitos eleitorais que já se avizinham para o dia 9 de outubro. E é uma coisa que tenho dito, que Moçambique tudo faz acima do calcanhar, e nós podemos até verificar várias normas, são aprovadas nos dias 31 de dezembro, no momento em que as pessoas estão preocupadas mais com as fés, é ali onde se aprovam as normas. E, certamente, o que está a acontecer neste momento é este debate, que se volta à Assembleia da República, ao fechar ao longo desta semana, só voltarão novos membros a nível do Parlamento e, certamente, já com a anuência desta norma. Portanto, em que estado nós estamos, quando trata-se da aprovação das normas e a outra questão de fundo. A sociedade civil não foi ouvida, outros órgãos da administração da justiça não foram dados a primazia de poder avaliar se, de fato, esta norma procede ou não, tendo em conta que, por norma, temos a ordem dos advogados, temos várias outras entidades, sejam do Estado ou não do Estado, que devem apreciar a norma e dar a sua devida recomendação, e isto não aconteceu, só sairá a norma para o seu cumprimento. Portanto, é essas situações que acabam criando incongruências, conforme dizia o meu colega Derson, que, por vezes, não são as normas, mas também as pessoas que as aplicam, essas normas, por falta de fundamentação, acabam machando até a integridade de alguns partidos em Moçambique. Portanto, isto tudo acaba comprometendo aquilo que é a transparência e a justiça eleitoral, que nós, assim, o pretendemos em Moçambique. Dércio Alfazema, acha que a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique não aprovou este resame da lei eleitoral, porque não se sentia confortável, tendo em conta que há um calendário eleitoral que deve ser cumprido? Não, o próprio processo de aprovação desta norma foi muito arrastado. Esta sessão de hoje era para ter iniciado, penso, às 9 horas, depois foi alterada para as 11 horas, depois foi realterada para as 13 horas. Eu acredito que, a nível das chefias, das bancadas, ou a nível mesmo da função permanente, estavam a haver consertações, discussões, para ver se encontrava-se um meio termo. E, ao mesmo tempo, estava-se numa pressão, porque hoje era a última sessão da presente legislatura. Então, penso que esta demora até no início da sessão em plenário pode ter sido resultado de um trabalho de base que estava a ser feito para encontrar-se um consenso, um meio termo. Não foi possível, foi-se a votação e é um processo democrático. O MDM expressou, através de voto, que não concordava com o modelo, mas a maioria venceu e é essa norma que foi aprovada, sem o voto favorável do MDM, que vai vigorar. O MDM exerceu o seu direito democrático e não vejo nenhum problema. Isso não retira a força da norma, não retira o poder da norma. O mais importante agora é que ela, tal como está, seja implementada de forma íntegra. Tal como ela está, tal como é o espírito da lei que foi aprovada. Isto, sim, é que vai fazer toda a diferença nesse processo, porque agora já não vai interessar muito quem aprovou a favor, quem aprovou contra. É essa lei que vem entrar em vigor e todos nós temos que respeitá-la. Portanto, esta nova lei eleitoral, há tempo para os partidos políticos, de facto, poderem estar muito bem familiarizados, Vítor da Fonseca, e até então ela tem que ser promulgada e ainda divulgada. Há tempo tendo em conta o calendário eleitoral? Conforme disse, muito bem, as coisas são feitas nas pressas e, por vezes, há falta de perfeição. E tudo, de facto, será feito nas corridas. Não sabemos a real pretensão do legislador quando quis abordar desta forma. Acredito que, neste momento, até posso interpelar alguns mandatários do povo que estão lá na Casa do Povo, na Assembleia da República, sobre algumas situações ou lacunas existentes nas normas. Eles não nos farão presente, ou seja, não nos darão alguma explicação mais plausível, porque provavelmente nem tiveram contato com esta norma, porque a norma foi feita e simplesmente ali era para ser aprovada aquela norma, porque nós temos que entender que a cota parte das pessoas que estão lá a nível da Assembleia da República não são pessoas munidas de conhecimento jurídico, mas são várias áreas de atuação que lá estão, que certamente não têm a questão de escolaridade para poder aprofundar mais a questão das normas. Na sua opinião, que trabalho é que deverá ser feito? O trabalho que deve ser feito, neste momento, é se difundir essa norma, visto que o artigo 6 do Código Civil diz que a ignorância de uma norma não exime da responsabilidade ou não isenta da responsabilidade. Neste caso, pressupõe que todos nós temos conhecimento desta norma, mas devia-se fazer um trabalho mais apurado a nível das academias, a nível de vários setores, para que as pessoas possam conhecer essa norma e que sejam, possam simpatizar com esta norma, porque neste momento não há como termos o contato, tendo em conta que temos uma norma que foi usada até o ano transato, que trouxe vários conflitos, o derramamento de sangue em Moçambique. Espero que esta norma, certamente, seja ela fidedigna, seja uma norma. Obviamente, a norma ao ser aprovada é de cumprimento obrigatório, não há como reclamar, tanto que o legislador também, ou seja, o julgador, vai ter que aplicar aquela norma, mesmo com lacunas, é aquela norma que vai aplicar, é sabido por nós que temos vários instrumentos legais moçambicanos que foram aprovados com lacunas e estamos a usar mesmo assim com lacunas, porque há um determinado interesse do A ou do B para cautelar aquilo que é a sua pretensão, mas assim mesmo vamos andar neste país com essas normas a ser aprovadas de cima do calcanhar, não há um momento para que as pessoas possam se formalizar com essas normas, mas não esperamos que, obviamente, as pessoas que vão usar desta norma tenham conhecimento profundo, os próprios advogados, para poderem fazer, ao serem contactados, para fazer um trabalho com zelo e com profissionalismo. Dércio Alfazema, ainda vai-se a tempo, que trabalho é que deverá ser feito para poder se divulgar esta lei eleitoral no meio dos partidos, tendo em conta que a campanha eleitoral está a portas? O partido de Frelimo, o Renamo e o MDM estão sempre em vantagens, eles estão no parlamento, discutiram e voltam a discutir do novo a lei, a proposta de lei que eles já conhecem, dominam, muitas das vezes depois da aprovada eles imediatamente comunicam os seus partidos e começam a trabalhar em função destas leis, mesmo antes de serem promulgadas. Eu acredito que, muito rapidamente, o Presidente da República vai promulgar esta lei, uma vez que estamos cientes da urgência do mesmo, para que depois, tanto os partidos, os tribunais, o Conselho Constitucional, o Conselho e Comissão Nacional de Eleições, portanto, todos possamos nos familiarizar com ela e podermos aplicá-la. Então, estes partidos que estão no parlamento estão sempre numa situação de vantagens. Então, há de haver urgência para que a mesma seja promulgada, para que todos os outros atores políticos interessados nos processos eleitorais, sobretudo os partidos políticos, possam também ter o tempo suficiente para se familiarizar com estas normas. O mais importante é que os partidos já têm experiência, são poucos partidos novos nessas eleições, a maior parte dos partidos políticos são experientes. O mais importante é que, dentro daquilo que eles conhecem, as dinâmicas do nosso processo e as normas que eles já conhecem, comecem a se organizar e a mobilizar os seus membros para uma participação à altura do processo. Nós não queremos é que os partidos políticos avancem, e já vamos iniciar agora a campanha eleitoral, avancem para uma situação que põe em causa a integridade do próprio processo, com situações de violência, etc. Então, os partidos políticos se organizem, se preparem, conhecem, têm a experiência do processo e também se organizem para as questões do contencioso, que nos últimos processos eleitorais, uma questão que tem sido muito explorada é a dimensão do contencioso. Os partidos têm estado mais a recorrer às instituições, têm estado a procurar se organizar melhor para poderem também recorrer às instituições, tribunais distritais, à Comissão Nacional de Eleições e bem como ao Conselho Constitucional, para submeter os seus recursos. É importante que esta preparação continue a ser feita de forma adequada para que os seus recursos não caiam por uma questão de formalidade, mas que possam pelo menos ser analisados em termos do mérito das questões que apresentam. Pois bem, estamos aqui a olhar para a última sessão da Assembleia da República do presidente Quinquenio. Logo a seguir o intervalo, nós iremos olhar para o... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti